Olá, turninha, tudo bem? Estou aqui para contar uma história para vocês. Olha só, vem brincar comigo. É uma história muito linda. É da coleção Vivenciando e Aprendendo. Vamos lá, vou contar a história. Era uma vez um recreio. Olha o recreio das crianças. Liz brincava de boneca, João de Carrinho. Aninha era a bailarina e Carlinhos o super-herói. Olha as crianças que lindas. Joana alimentava uma neném. Maria não tinha brinquedo. Ninguém brincava com ninguém. Olha. Ai, ai. Vamos ver. De repente, Liz viu Maria chorando. João correu para ajudar. Aninha sentiu tanta pena. Carlinhos chegou para salvar. Joana emprestou sua neném, fazendo Maria sorrir. Foi aí que todos juntos resolveram se divertir. Olha que bonito. Olha que bonito. Todos brincando. Liz fingiu ser a mãe. João, o carro a motor. Aninha, a filha bailarina. Carlinhos, o pai protetor. Olha que lindo. Olha que lindo. Todo mundo brincando. Joana também quis ser filha. Maria entrou na brincadeira. Todos agora eram uma família. Amigos para a vida inteira. Olha a importância da amizade. De brincar junto. Olha que legal. Essa foi mais uma história. Um beijo e até a próxima.